Cara, o que sumiu aqui é o tubarão, né, velho? O bicho sumiu. Quer descer, Ná? Eu queria subir. Será que não dá pra gente subir, Ninha? Então... O que tá, né? A terra faz a grama, falaram, mano. Então, se você conseguir pegar e a pá, pega a terra. Ninguém.